Continuando, este é o último vídeo deste primeiro módulo, que foi dividido em vídeos menores sobre a inversão do campo magnético. E neste último vídeo deste primeiro módulo, vamos falar do porquê a gente crê e alguns outros pesquisadores também acreditam que esta atual inversão do campo magnético começou em 1859 e já vai fazer quase 170 anos. Daqui a alguns anos vai fazer quase 170 anos, desde que ela começou. Por que? É o seguinte, o polo norte magnético, ele nunca é fixo, ele fica mais ou menos perto do polo norte geográfico. E sempre é móvel, vai para um lado, vai para o outro, vai ao oeste, ao leste, norte, sul, mais ou menos ele passou séculos na região ao norte do Canadá. Perto da baía de Hudson e tudo mais. Sendo que a partir de 1859, ele começou a ir para o norte até hoje. E ao longo do século XX, foi acelerando progressivamente sua velocidade, de forma que quando chegou em 1990 para cá, acelerou muito mais. Indo em direção ao norte, saindo do Canadá e indo para o polo norte geográfico. Ele, na verdade, em 2019, passou pelo meridiano do polo norte geográfico e agora está indo em direção à Sibéria, na Rússia. E o mais interessante que isso começou, ele estava indo para o sul até 1859. Quando foi em 1859, o polo norte geográfico começou a ir progressivamente para o norte do Canadá. E o mais interessante que nessa data, em 1859, aconteceu uma grande tempestade geomagnética. Que muitos cientistas têm estudado até hoje, chamado evento Carrington. Quando o sol, e a gente vai ter os próximos vídeos também, sobre o próximo módulo, principalmente o módulo 3 dessa série de seis vídeos, seis módulos. A gente vai falar mais sobre o sol, que ele de vez em quando tem erupções solares. E que ele despeja, digamos assim, a partir de si, lança a partir de si, ejeções de massa coronal. Que seria parte do plasma, partículas carregadas. Algumas vezes em menor intensidade, sempre acontece isso, mas muitas vezes em menor intensidade. Mas algumas vezes em grande intensidade. E aí, quando chega para cá em direção à Terra, dá uma, digamos assim, apenas para comparar, uma porrada no campo magnético. Que ele se contrai e todas essas partículas do sol, de exerção de massa coronal, acabam entrando, só um instante, acabam entrando, acabam entrando aqui na Terra e atingindo. Em 1859, o sol realmente lançou uma grande ejeção de massa coronal em direção à Terra. Naquela época, o campo magnético da Terra estava muito forte. Mas mesmo assim, sofreu um impacto enorme dessa grande tempestade do evento Carrington. E a nossa tecnologia na época, que era muito rudimentar, comparada a hoje, só tinha telégrafos. Em termos de tecnologia elétrica. E eram só alguns países, principalmente os Estados Unidos, em algumas regiões dos Estados Unidos, tinham redes de telégrafos. Então, essas redes de telégrafos receberam esse impacto durante dois dias, 1º e 2º de setembro de 1859. Esse impacto dessa energia do sol, que entrou de forma avassaladora aqui na Terra. E vários pontos da rede de telégrafos queimou. E deu muito choque para os operadores de telégrafos. Porque eles tiveram que tirar as tomadas. E mesmo assim, os telégrafos ficaram se mexendo. Foi bem intrigante isso aí. Então, olha só. Aqui temos o mapa do norte do Canadá, traçando a localização do polo norte magnético durante vários séculos. Aqui, um pouco mais à esquerda, essa parte, essa linha azul. Temos a data de 1590. Vocês vão perceber que o polo norte magnético, algumas vezes, ia para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Voltava. É como se, algumas vezes, desse um círculo, vai e volta, sem ter uma velocidade muito grande. Então, 1590 está aqui. Eu acho que vocês podem ver. Ele foi um pouco para o norte. Na verdade, começou em 1590, 1600, 1632. 1632 estava muito ao norte, aí voltou. Depois, para o sul, 1700, 1730. Foi para o norte de novo, um pouquinho. E depois foi para o sul, 1800. 1800, depois, 1831, foi quando oficialmente encontraram, começaram a medir a localização, 1831, a localização do polo norte magnético. Aí, 1831 ainda foi um pouco para o sul, 1859. Mas, nessa data, a partir de 1859, o polo norte magnético começou só a ir para o norte. Aí, voltou para o local onde estava, em 1831, foi para esse de 1904 e começou a acelerar. 1948, 62, 73, 84, 94. E, a partir dos anos 90, começou a acelerar mais ainda. Olha só, 1994 está em um canto. Depois, foi para 2001, 2007, 2010, 2015. Mais ou menos, 2020, atravessou o meridiano do polo norte geográfico. De forma impressionante e rápida, a partir dos anos 90. Então, está acelerando mesmo. As inversões ocorrem a cada 12 mil anos, mais ou menos. E eu acredito, estudando isso há quase 5 anos, aliás, mais de 5 anos, que o principal indicador que está perto, muito perto do pico da inversão, é a gente monitorando o polo norte magnético. Porque vocês percebem, a partir de 1859, começou a ir para o norte, lentamente aumentando a velocidade. E, a partir de 1990, 94, aumentou demais a velocidade. Rumo ao polo norte geográfico, passou do polo norte geográfico e agora está indo para a Sibéria. De forma muito rápida. Durante a maior parte do século XX, era 10 km por ano. A partir de 2003, eles constataram que era 40 km por ano. A partir de 2017, 72 km por ano. E 2017 fazem 7 anos. Hoje, talvez, está 80 km, 90 km, eu não sei. Mas, muito mais rápido. Ou seja, em poucas décadas, de 94 para cá, aumentou muito mais a velocidade do que nos 100 anos anteriores, desde 1859. Então, esse é o nosso principal relógio indicador de que as coisas estão perto de um finalmente aqui para um recomeço neste nosso planeta. Este é o fim deste nosso primeiro módulo. Mostrando que a inversão existe, é cíclica, as provas, as provas de que isso acontece. O que acontece durante, a gente vai falar já no próximo módulo. Ah, sim! E temos mais este slide. O evento Carrington. O evento Carrington foi a tempestade, eu estou lendo esta parte que está em vermelho. Foi a tempestade geomagnética mais intensa na história registrada, com o pico de 1 a 2 de setembro de 1859, durante o ciclo solar 10. Ele criou fortes exibições de auroras que foram relatadas globalmente e causaram faíscas e até incêndios em várias estações de telégrafo. Uma tempestade geomagnética dessa magnitude que ocorresse hoje, se ocorresse hoje, causaria interrupções elétricas generalizadas, apagões e danos devido a interrupções prolongadas da rede elétrica. Há mais de 20 anos, acompanhando artigos, programas científicos na televisão, na internet, Eu tenho percebido que os cientistas têm tido uma preocupação constante de sempre falar sobre o evento Carrington para que a gente possa estar monitorando o Sol, porque o evento Carrington, naquela época, o campo magnético estava muito forte se comparado a hoje. E mesmo assim, o evento Carrington, aquela grande tempestade solar, deu uma pancada no nosso campo magnético, e jorrou muita carga elétrica aqui no nosso planeta. Se fosse hoje, praticamente a civilização ia parar. Praticamente não, ela iria parar totalmente, porque a gente iria... Isso a gente vai falar mais daqui a dois módulos, mas apenas dando um spoiler. A tempestade geomagnética dessa hoje tem duas complicações. Primeiro, que naquela época o campo magnético estava forte, e hoje está muito fraco, muito fraco. Segundo, naquela época de tecnologia elétrica, a gente tinha só os telégrafos. Em apenas pequenas regiões do mundo, até nos Estados Unidos eram pequenas regiões, mas no norte dos Estados Unidos. Hoje, está tudo interligado eletronicamente, internet e tudo mais. Então, acontecendo isso hoje, a gente perderia, no instante, em questão de dois dias, três dias ou dois dias, ou algumas horas, toda a nossa civilização, todo o aparato elétrico, eletrônico, os transformadores das ruas e tudo mais, iriam sobrecarregar de tanta energia, e muitos iriam explodir e ocasionar incêndios. E não... A gente não tem como evitar isso. Em algum momento futuro, vai ocorrer novamente um evento Carrington. Fora a questão da ápice do campo magnético, fora uma possível nova era do gelo está vindo, fora o que a gente vai ver no módulo 3, o grande mínimo solar ou a hibernação do Sol. E tudo acontecendo nessas próximas décadas. Bom, terminando o vídeo de hoje, e no próximo episódio. Cada episódio são seis episódios, que é um resumo dessas pesquisas. E a gente tendo mais vídeos no nosso canal Power Awakening 42. O nome do nosso canal é Power Awakening 42. É um canal de espiritualidade prática, desenvolvimento pessoal, que a gente também tem técnicas de meditação, de transformar o estresse e emoções negativas, e ansiedade em saúde, bem-estar, controle mental, emocional, dicas sobre espiritualidade, meditação. E também a gente fala sobre essa mudança das eras no nosso canal Power Awakening 42. Dentro desse quadro que é A Incrível História Secreta da Raça Humana. No próximo episódio, vamos saber o seguinte, o que especificamente acontece na excursão magnética? Uma micronova? A micronova é um termo que diz o Sol explode? O que? O Sol explode? Vamos falar sobre o flash solar, o evento, o Remote View, em visão remota, que os militares americanos usavam psíquicos para espionar psiquicamente. Isso eles usaram durante vários anos. A União Soviética, e até em 1989, eles fizeram isso, sobre o que é que aconteceria no futuro, e detectaram a questão do Sol. A última excursão magnética, vamos ver no próximo episódio, a excursão magnética de Rottenberg, o evento do Yunga Dryas, mais ou menos 12 mil anos atrás. O que é que aconteceu? Um cometa? Ou o Sol explodiu? E vamos ver também o mistério dos mamutes congelados, há 12 mil anos atrás. Algo que sempre me intrigou, mamutes que foram congelados, uma questão, em menos de duas horas, ou uma hora, quase que automaticamente congelados, no norte da Rússia. Vamos ver isso no próximo episódio, em vários vídeos pequenos. E aqui, o nosso símbolo, Coar, dando a B Coar, milagres acontecem, as portas estão abertas, os caminhos estão abertos. É isso pessoal, o Sumaço Alexandre, seu mentor de vida abundante 42, meditação, terapias, e cocriação, ajudando a transformar a ansiedade, estresse, em bem-estar, e harmonia. E aqui no nosso quadro, a incrível história secreta, da raça humana. Um forte abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo, e compartilhe aí, com outras pessoas. E nosso mantra, 110 e 42, milagres acontecem. Tchau!